Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! A CIDADE NO BRASIL Estátuas e cofres e paredes pintadas E nem sabem o que aconteceu E ela se jogou na janela do quinto andar Fácil de entender É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Explica a grande Púria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais por tudo Tudo isso é o seu São crianças como você O que você vai ser quando você crescer? Você está muito bem Seus pais Um pouco mais Me diz que ele não deixou Vocês são filhos e a mãe Vocês têm v acertar É esse tipo de bando É algo que tem Eu sempre penso Bota Fogo Bota Fogo Bota Fogo Bota Fogo Bota Fogo